Nós, espiritualistas, muitas vezes somos incompreendidos Muitas vezes injustamente, mas também às vezes porque a gente merece E nesse processo, não raro a gente se junta em grupos, em comunidades discursivas Onde as pessoas se compreendem mutuamente e concordam com pontos fundamentais em comum E é para isso que nós precisamos de pesquisadores independentes Como é o caso do meu amigo Dalton, que escreveu esse livro Distorções Conscienciais O Dalton não é vinculado a qualquer tipo de doutrina específica Ou discurso, ou instituição, ou grupo E isso faz com que ele muitas vezes possa questionar e apontar Ou consiga ver melhor, ver fora da caixinha Onde nós às vezes nos encontramos E oferecer contrapontos E é isso que ele faz nesse livro maravilhoso Aliás, a arte da capa também está muito bonita Então é muito importante para qualquer pessoa espiritualizada Mas que queira às vezes escutar ideias diferentes Mas o que recomendo, está aqui mais uma vez Distorções Conscienciais do Dalton Campos Olá amigos, eu gostaria de recomendar o excelente trabalho do professor Dalton Roque O meu amigo Dalton, lá de Curitiba Ele possui uma ótima homepage, que é o consciencial.org Lá, os interessados podem encontrar muitas informações ligadas ao ramo espiritualista em geral E quem quiser, no link Loja Virtual Poderá encontrar e adquirir, obviamente Livros como esse que eu tenho aqui em casa Felizmente, o livro Estudos Espiritualistas Além deste, livros como Distorções Conscienciais O Carmo em Suas Leis E Pérolas Conscienciais Livros feitos com muita sensibilidade Responsabilidade, ética e lucidez Sempre em parceria com sua esposa Andréia Além dos livros, há muitos CDs Que trabalham em cima de práticas bioenergéticas Práticas projetivas e mensagens espiritualistas em geral Portanto, fica aí a dica desse excelente trabalho do professor Dalton Roque Um abraço a todos Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!